Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani, ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Fani, ursinho doce Gami Fani, eu sou ursinho Gami Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, Gami, ursinho Goma Gami Fani Gami, rebola, bola, baila, que nem a bola doce Ursinho Gami festa pop Gami rebola, bola, baila E nem dá bola doce Ursinho Gami festa pop Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami fane Ursinho doce, Gami fane Eu sou Ursinho Gami Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami fane Ursinho doce, Gami fane Eu sou Ursinho Gami Oh 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 Cagar Gami Gami toma Tentar regular na cama vậy com horaoro derition a 오 받ou me Sixto me fai me com me rebola bola bala e nem da DC peça e amb g e Rebola, bola, baila E nem da bola doce Ursinho Gami Festa Bob Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami Fane Ursinho doce Gami Fane Eu sou Ursinho Gami Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami Fane Ursinho doce Gami Fane Eu sou Ursinho Gami Eu sou Ursinho Gami Ursinho Gami Fane Ursinho doce Gami Fane Eu sou Ursinho Gami Eu sou o ursinho Gummy, ursinho Gummy Gummy is funny Don't be funny Don't stop 1, 2, 3